Guardo pra mim as brigas diárias O fracasso e o desemprego Deixo pra vocês meu sucesso no amor No trabalho e a casa na praia Posso escrever uma linda história Que nem sequer aconteceu Vem me dizer se eu não sou mais feliz que você Me aplauda, enlouqueça, holofotes em mim E não vem me dizer que não é bem assim Olha, não se esqueça que o sucesso sou eu O mais bem sucedido fracasso que já aconteceu Guardo pra mim os meses ausentes Sem nem sequer telefonar Deixo pra vocês meu amor estampado Em um belo retrato E não vem me dizer que não é bem assim Me aplauda, enlouqueça, holofotes em mim E não vem me dizer que não é bem assim Olha, não se esqueça que o sucesso sou eu O mais bem sucedido fracasso que já aconteceu Me aplauda, enlouqueça, holofotes em mim Me aplauda, enlouqueça, holofotes em mim Olha, não se esqueça que o sucesso sou eu O mais bem sucedido fracasso que já aconteceu O mais bem sucedido fracasso que já aconteceu